Vamos ver quantos caros vão matar, vamos ver quantos caros vão matar, vamos ver quantos caros vão matar, vamos ganhar Aí ajuda o que eu ganhei, sabe gente, ganhei um ponte para ajudar a gente a matar os bichos, né Aí eu vi aqui É embora então, né, embora Tá bonito Sabe que essa aqui não tem jeito de fazer o portal? Eu sei Mas no Roblox tem Porque eu vi um menino fazer um Roblox No portal, tipo Minecraft Ô galera, eu vou jogar outro Não, vamos ficar jogando Gente, deixa, a gente vai escolher aqui Qual? A gente vai escolher um... A gente vai escolher... É o neném aqui Pera aí gente, a gente vai escolher aqui, desculpa, tá? Tipo, quero o menininho aqui A gente vai desligar aqui, tá? Desculpa aí gente Nossa, o menininho desligou Cadê o... Cadê o... Cadê o... ruins e ھی